Oi pessoal, bem-vindos ao Psiquepontual. Hoje é o nosso 31º episódio da nossa série de psicofarmacologia digital. E hoje falaremos sobre a dor, um sintoma muitas vezes ignorado pelo médico, mas que causa muito sofrimento para o paciente e muitas vezes até incapacitação. Peço humildemente que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e ajude a divulgar nosso canal. Sabemos que nada prende mais a nossa atenção, causa mais sofrimento e atrapalha mais a nossa vida do que uma dor chata. Seja ela no dente, seja aquela dor nas costas no final do dia, ou aquela dor no joelho depois de fazer aquela caminhada. E esses sintomas, que a gente chama de dor periférica, isso é, que está fora do sistema nervoso central, elas começam agudas, mas elas podem evoluir com o tempo e passar a ser algo mais crônico e central. Isso é, há uma amplificação na nossa percepção da dor por uma alteração de como a gente processa essa informação. Por exemplo, uma artrite que dura vários anos, parece que aumenta conforme o tempo. Uma hérnia de disco não tratada, que com o tempo começa a evoluir mais ainda. E o famoso desgaste nas juntas dos idosos. Mas, além de uma coisa periférica que vira uma coisa mais central, também há situações que já se começam central. Como, por exemplo, a famosa fibromialgia, a depressão e também a ansiedade. A dor, ela está claramente ligada aos transtornos mentais. Atualmente, os psicofarmacologistas acreditam que a dor é um sintoma vital, que exige uma avaliação detalhada e um tratamento específico para isso. E não pensar que é só uma frescura do paciente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos entender o que é uma dor fisiológica, uma dor natural. Bom, como a gente sabe, na nossa pele, nos nossos órgãos, tem diversos neurônios para pegar essa informação. Nós temos fibras nervosas, que são neurônios mais robustos, maiores, em todo o nosso corpo para detectar estímulos. Dos diferentes estímulos que existem, a gente vai classificar em três tipos distintos. Primeiro, o estímulo mecânico não nocivo. Isso é, uma coisa leve, um toque, uma brisa, molhar as mãos, enfim. A fibra que fica responsável por isso é a fibra A do tipo beta. O segundo tipo é o estímulo mecânico nocivo, agora que já machuca. Aquela topada no sofá, uma queda, uma martelada no dedo. Tudo isso fica responsável pela fibra A do tipo delta. E no estímulo termoquímico, isso é, queimar o dedo, uma comida apimentada, fica como responsável a fibra do tipo C. E todas essas fibras, a gente considera elas como neurônios aferentes. Isso é, que saem do periférico e vão para o sistema nervoso central. E o primeiro ponto que eles vão parar é na medula espinhal. O corpo celular desses neurônios, eles ficam perto da medula espinhal, fica na raiz dorsal. E depois eles vão se deslocar mais para a medula, até chegar na região chamada corno-dorsal, que é a parte de trás da nossa coluna. Então a via nociva da dor, ou a via nociceptiva, que são os dois últimos estímulos que a gente falou, elas começam com o estímulo externo, causando uma transdução de sinal, despolarizando diversos canais de sódio em seguida, até chegar na medula espinhal. E essa propagação, claro, é muito rápida e imediata. Por isso que é utilizado os canais iônicos, justamente por essa rapidez. E existem já até medicamentos, que tem como mecanismo de ação esses canais de sódio, que são os bloqueadores de canais de sódio, como a lidocaína, um anestésico local, que a gente normalmente utiliza em procedimentos cirúrgicos simples. Bom, daí chegando nessa região do corno-dorsal, esses neurônios aferentes periféricos, eles vão fazer a primeira sinapse, com os neurônios de projeção. Na verdade, eles são um grupo de diversos neurônios, de diferentes funções. Alguns só recebem essa informação, outros fazem a regulação através de interneurônios, tanto excitatória com glutamato, quanto inibitória via GABA. E outros neurônios, eles vão ascender pela medula, até chegar ao cérebro. E desses neurônios que sobem, a gente tem dois grupos distintos. Uma é a via sensorial, através do trato espinotalâmico, que vai da medula para o tálamo, e depois vai para o córtex somatossensorial. E uma outra via, que a gente chama de via emocional, através do trato espinobulbar. Ele vai da medula para o tronco encefálico, e depois ele vai chegar até as regiões límbicas do nosso cérebro. Então, o que dá para tirar de conclusão, é que a percepção da dor, é uma experiência tanto física, quanto emocional. Por isso que ela é tão subjetiva, e varia de pessoa para pessoa. Mas de novo, gente, isso aqui é uma simplificação, porque é um assunto gigantesco. Existem livros gigantes de neurologia, para falar só sobre esse assunto. Mas vamos para as imagens, fica muito mais fácil de entender. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem os três tipos de estímulos. O estímulo mecânico não nocivo, o estímulo mecânico nocivo, e o estímulo termoquímico. O primeiro vai pela fibra A-beta, em roxo. O segundo vai pela fibra A-delta, em azul claro. E o terceiro vai pela fibra C, em rosa. Os corpos celulares ficam nessa raiz dorsal, e depois eles se encaminham até o corno dorsal, que é essa parte posterior da medula. Ali, eles vão se comunicar com neurônios de projeção, que têm diversas funções, mas aqui demonstrado principalmente, os que acendem até os centros superiores do nosso cérebro. E desses dois que acendem, a gente tem principalmente o trato espinotalâmico, do lado esquerdo, que ele vai basicamente pelo próprio nome para o tálamo, e depois para o córtex somatosensorial. E depois, do lado direito, a gente tem o trato espinobobar, que passa pelo tranco encefálico, e depois vai para as regiões límbicas. E depois elas se encontram e fazem a percepção da dor. Pois muito bem, a gente falou de uma situação fisiológica, mas vamos falar agora de uma situação patológica, que é a dor neuropática. Esse tipo de dor é causada por uma disfunção, tanto de neurônios centrais, quanto periféricos. E sobre a sua etiologia, a gente pode dividir em três explicações diferentes. A sensibilização periférica, a sensibilização segmentar, e a sensibilização suprassegmentar. Na primeira, que a gente nem vai entrar tanto no assunto, a sensibilização periférica, ela ocorre geralmente depois de uma consequência de alteração reumatológica, uma alteração ortopédica, isso é, uma inflamação já prolongada. Isso, consequentemente, vai causar ali na região, uma alteração neuronal, uma modificação da atividade elétrica, e muitas vezes, informação cruzada entre os neurônios. Isso tende a aumentar a propagação de sinal elétrico, e consequentemente, uma maior sensação de dor. No segundo, a sensibilização segmentar, já é uma coisa mais central, mas principalmente na região do corno dorsal. Ocorre uma plasticidade neuronal, causando diversas alterações nessa região, e gerando respostas como uma intensidade maior do que esperado, que a gente chama de hiperalgesia, dores prolongadas, que a gente chama de fenômeno de wind up, ou dor em situações que não deveriam causar dor, que psicopatologicamente a gente pode chamar de alodinia, e numa situação fisiológica, é como se fosse um abraço, e uma pessoa que já está com a pele toda queimada, de estar na praia. Bom, teoricamente, há uma alteração na fosforilização dos receptores e dos canais, ativando uma sensibilização para amplificar, ou até criar uma sensação de dor. Portanto, ela é uma situação mista, que exige uma causa periférica, mas também uma alteração central, principalmente no corno dorsal. E por fim, a sensibilização supra-segmentar, como o próprio nome diz, é originada por uma alteração já cerebral, principalmente no tálamo e no córtex, que são as vias finais dos tratos espinotalâmicos e o trato espinobulbar. E nesse caso, o cérebro, ele meio que aprende, diante de uma experiência prévia, a sentir uma dor. E criando essa dor do zero, ela pode amplificar, prolongar e até cronificar. E é por aí que a gente pode explicar de onde que vem a dor da fibromialgia, da ansiedade e da depressão. E até porque, entre esses três, tem muita confusão e junção de sintomas. Bom, em alguns pacientes com esse tipo de transtorno, eles observaram uma redução volumétrica do córtex pré-frontal dorso-lateral. Basicamente, por ter uma dor em excesso e por tempo prolongado, os neurônios dessa região, eles são muito utilizados. E com isso, leva à morte celular. Por essa destruição celular precoce, há uma alteração dos circuitos neuronais nessa região, podendo causar processamento anormal dos sinais e também respostas exageradas à dor. Somada a isso, pode haver alterações de neurotransmissor causando sintomas cognitivos e alterações em órgãos, como o tálamo, que é responsável pelo sono. Mas olha essa imagem aqui. Então, para resumir, sensibilização periférica tem origem perifericamente, no membro, em alguma parte do corpo, principalmente por uma lesão, um trauma ou uma inflamação. Já na sensibilização segmentar, é um pouco dos dois. Precisa ter uma causa periférica, mas principalmente, uma causa central no corno dorsal. E o último, que é o supra-segmentar, já é mais localizado no cérebro e é uma das explicações para a etiologia da fibromialgia, da depressão e da ansiedade. Bom, e voltando ao papo de antes, além das vias ascendentes da dor, a gente também tem vias descendentes. E elas funcionam basicamente do contrário. Elas fazem a inibição da dor. Esse trato começa principalmente pela substância cinzenta periaquedotal, aquele mesmo relacionado à resposta do medo, e vai até o corno dorsal, mas conversando com o tálamo, conversando com o tronco cefálico, com a amígdala, etc. E obviamente, tem diversas vias. Começando com o primeiro, a via dos opióides. Bom, esse assunto está até em voga por conta do abuso de opióides que vem acontecendo principalmente nos Estados Unidos. Provavelmente, você já ouviu falar de algum tipo, como a morfina, o tramadol, o tramal, a codeína e outros. Eles agem muito bem para a dor e a gente vai explicar o porquê disso. Tem três tipos diferentes ligados a opióides. Há os receptores mi, que eles são pré-sinápticos, e elas se ligam a endorfinas, que são substâncias endógenas, e aos opióides que a gente ingere via medicamentos. E eles basicamente fazem um bloqueio da transmissão dos neurônios aferentes. Então, agindo lá no começo da dor. Eles estão presentes em quase todas as fibras, com exceção da fibra A do tipo beta, que são aqueles dos estímulos não nocivos. Então, eles param a dor nociva, mas mantém a percepção sensorial tátil do dia a dia. Ainda nos opióides, tem os receptores do tipo delta, que eles vão se ligar a encefalinas, e eles vão fazer a mesma ação antinossiceptiva. E os receptores kappa, que eles vão se ligar a dinorfinas, e aí eles têm um efeito misto. Tem uma ação tanto antinossiceptiva, quanto pronossiceptiva. Segunda via, a via noradrenérgica espinal descendente. Ela se origina no locus ceruleus, que é o centro noradrenérgico, e elas vão descendo até a região do corno dorsal. E elas fazem também uma inibição nos neurônios aferentes, através do receptor alfa-2. É por isso que uma medicação chamada colonidina, que age sobre esse receptor, ela é importante para o controle e tratamento da dor. E a terceira via, é a via serotoninérgica espinal descendente. Ela vai se originar na RAF, e ela faz a inibição através dos receptores 5HT1B e 1D. Entretanto, ela tem uma via facilitadora também, através dos receptores 5HT3. Por isso, essa via não é tão interessante, por esse estado misto, tanto facilitando, quanto inibindo a dor. Por isso que os seletivos não são tão utilizados para o tratamento da dor. Dito isso, os pesquisadores acreditam que todas essas vias estão ativas no nosso dia a dia, fazendo com que ignoremos estímulos nociceptivos irrelevantes, como a contração muscular, o movimento de articulação, ou até a parte digestória. Daí vem a ideia de que, se houver uma alteração monoaminérgica no paciente, principalmente com diminuição de serotonina e noradrenalina, pode ser que esse grande filtro de dor, que é a via descendente, esteja danificada, fazendo com que a gente possa perceber mais a dor. Daí, vem a ideia de a gente utilizar inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, para pegar essas duas últimas vias. E elas são as primeiras linhas para o tratamento da dor. Do Loxetina, Densvenlafaxina, Venlafaxina, Mionaciprano, e até outros antidepressivos tricíclicos, que tem essa recaptação também. Dessa forma, com o uso dessas medicações, aumento desses neurotransmissores, uma ativação melhor da via descendente, e menor percepção de dor. Então, aqui nessa tabela, mais para a gente resumir, tanto o nome que a gente falou. Então, do lado esquerdo, começamos com os opioides, que tem os receptores Mi, Delta e Kappa, respectivamente os hormônios endorfinas, encefalinas e também dinorfinas. Sendo as duas primeiras antinossiceptiva e a terceira mista. Da noradrenalina, receptor alfa 2, começando no locus ceruleus, agindo nos neurônios aferentes e principalmente com a ação antinossiceptiva. E a serotonina, com os receptores 1B, 1D e 3, começando na RAF e com um estado meio que misto. Para terminar a nossa aula, vamos dar uma pincelada um pouquinho a mais nesse assunto. Na verdade, existem muitos, e quando eu falo muito, é muito neurotransmissor, além desses que a gente conversou hoje. A gente tem o glutamato, proteína inibidora de vasopressina, óxido nítrico, somatostatina, glicina, colecistoquinase, etc. Obviamente, a gente não vai falar sobre todos eles aqui no final da aula, mas lembre, esse assunto é muito, muito maior. Mas o que eu quero dizer é que todos eles, basicamente, eles são liberados através dos canais de cálcio. Principalmente do tipo N e do tipo P barra Q, que a gente falou no episódio 10. E como que isso funciona? Basicamente, quando há um estímulo pequenininho lá nos neurônios aferentes, isso vai fazer com que haja um pequeno potencial de ação chegando até esses canais de cálcio, que vai desencadear tanto o influxo de sódio através dos canais de sódio e depois, por consequência, o de cálcio através dos canais de cálcio, liberando o neurotransmissor na fenda. Mas como o estímulo é baixo, também vai ter pouco neurotransmissor. Daí, como o neurônio hipossináptico, ele não é estimulado por isso, isso vai resultar numa ausência de dor. Mas quando há um potencial de ação maior, os canais de cálcio vão ficar abertos mais tempo, vai ter mais neurotransmissor lá na fenda sináptica, e isso vai causar uma maior estimulação do neurônio pós-sináptico e representando aí um sinal de dor aguda. E naqueles casos de sensibilização supra-segmentar, há uma estimulação excessiva, contínua e desnecessária, causando a tal da dor neuropática. Por isso que possíveis bloqueadores de canais de cálcio, através dos ligantes alfa-2-delta, que a gente já ouviu falar sobre isso, elas vão ser tão importantes. E quem que são eles? A pré-gabalina e a gabapentina. Eles vão se ligar a esses ligantes, tanto no córtex, quanto no tálamo, quanto nos cornos dorsais. E principalmente, há aqueles que já estão abertos, agindo então na dor neuropática, e nem tanto nos canais que estão fechados, não atrapalhando a transmissão da dor normal. Então, para terminar, a gente explicou diversos tipos de classes de medicamentos que podem agir para a dor. Então, sabendo que existe remédio para isso, é importante dizer que para evitar essa situação de dor neuropática, seria interessante o tratamento precoce dessas dores, quando estão nos estágios iniciais, antes que cause algum tipo de sensibilização, tanto periférica quanto central, virando aí algo persistente e crônico. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha gostado da aula. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o sono, um assunto muito pedido por vocês que assistem o canal. Se você tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. E bons estudos! Tchau! 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 Tchau!